O que acontece de importante no Brasil e no mundo? Passa por aqui! www.sobralportaldenoticias.com, seu site de informações O que é a senhora? Aurilene O nome do seu esposo? José Carlos Feijão Mora aonde ele? Mora aqui no Alto do Cristo O que foi que aconteceu com ele que ele veio para sair da casa, maizinha? Ele foi... ele sofreu um acidente de agredeção, putou o dedo, debaixo do dedo E aí chegou a ideia de 10 horas que chora, grita, e ele pegou, sabe que ele fez um... Ele arrebentou a porta para entrar, mas só que antes o médico disse que não atendia ele Ele só atendeu, ele podia chorar, gritar, mas ele não atendia, só na hora que ele bem quisesse E assim, é uma santa casa, é uma emergência ou o que que é? Se é uma emergência, é para atender Veio alguém com ele, da agredeção? Veio, veio a enfermeira Aí a enfermeira foi pedir para que atendessem ele logo, ele disse que não atendia Atendia quando ele bem quisesse Ele está sofrendo com o dedo? Gritando, porque ele aputou, arrancou até o baixo do dedo Como é o nome dele? Deste médico? O médico? Rosino Rosino? Rosino Você viu ele? Não, ninguém chegou a ver ele não A sua mãe esperou, estava esperando e de repente a sua mãe tentou, bateu na porta e tentou entrar num consultório A enfermeira da agredeção pediu para entrar E ele disse, se ela não saísse, ele mandava os guardas, pediu o guarda para tirar ela de lá, da sala E ela não vai atender? Ele disse que só quando bem quisesse Ele disse que vai atender, mas só quando bem quiser E aí a pessoa gritando, chorando, gritando de dor, dá para esperar? E muita, e muita revolta Um acidentado lá, mas foi mais ou menos por essas horas Como foi estar assistente você, amigo? Foi lá na empresa, né? Foi na empresa? Foi E aqui, como é que foi o tratamento? Como é que está sendo? Aqui o tratamento é de desprezo, rapaz A moça da parte da empresa, que acompanha a gente, ela fez de tudo Mas infelizmente, o médico, porque outras pessoas, eles concordaram, né? Eles viram a minha tribulação e pediram para ela falar com o médico Para colocar na frente deles E ele disse que eu sentisse dor lá Que quem mandava lá era ele Aí eu aguentei um bom tempo, subi, desci ali com dor Chorei, já estou debilitado já de tanto chorar E aí não aguentei mais Empurrei a porta de uma vez para ver se ele estava lá dentro Para falar, não era para agredir Para dizer para ele, né? Doutor, é preciso isso para você poder me atender? Mas infelizmente ele não estava lá dentro, não O segurança me falou de um jeito comigo Foi mais educado do que o médico, né? Porque ele quase bate na menina lá dentro, né? O senhor chegou vê-lo ou não? Não, ela chegou magoada com isso, né? O senhor daqui desde que horas? Desde as 9h40 O senhor daqui desde o primeiro spot E o senhor daqui até o próximo spot E aí E aí E aí E aí O que acontece de importante no Brasil e no mundo? Passa por aqui. www.sobralportaldenoticias.com, seu site de informações.